E esta quero que leve consigo, que é uma música que eu vou meter no meu novo CD, e chama-se Porcaria do Dinheiro Não me java para me java até 50 mil euros Não há de casa, não há de casa, não há de casa E as docei, não tem, mesmo que estivesse Não me java para me java 150 euros E eu nem sequer lhe senti o cheiro Charei com a vida, há bocadinho, dinheiro, não há dinheiro Querida, sim, a tempo inteiro, obrigado Lá no bancário, darei notas doente Mas dizem que sou louco, vou ficar o mês completo As rotas de 500, não encherá lá de nem milar Charei com a vida, há bocadinho, dinheiro, notas de 50 mil euros Não há casa de moeda e delicado E as docei, não tem, mesmo que estivesse E as docei, não me java Já levam 150 euros E eu nem sequer lhe senti o cheiro Charei com a vida, há bocadinho, dinheiro, não há dinheiro Querida, e é assim, a tempo inteiro Lá no manicômio, querem notas de 200 Mas dizem que sou louco, vou ficar o mês completo As notas de 500, nem xeralas e nem milar Charei com a vida, há bocadinho E as docei, não tem, mesmo que estivesse E eu nem sequer lhe senti o cheiro E eu nem sequer lhe senti o cheiro E as docei, não tem, mesmo que estivesse Não tem, mesmo que estivesse